A via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas e destinada apenas ao excesso, ao acesso local ou área restritas, é denominada de letra A, via local, letra B, via coletora, letra C, via arterial, letra D, trânsito rápido. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, via local. Estamos falando sobre vias. Então, esta via aqui local é a via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas. Quando fala não semaforizadas, que não tem o semáforo, são vias livres, sem semáforos, e destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. No caso, é destinada apenas ao acesso local e áreas restritas. Veja que local é o nome aqui, via local. Então, aqui uma dica. Apareceu aqui acesso local, lembre-se, via local. Questão 2. Após colisão frontal de dois veículos, um motorista de um dos veículos está inconsciente. Nessa situação, a conduta mais indicada para o socorro da vítima é Letra A, retirá-la do veículo e levá-la para uma área mais ventilada. Letra B, dá água para beber. Letra C, não chamar o resgate, pois o condutor pode resolver sozinho. Letra D, chamar o serviço de socorro, informar o estado de inconsciência da vítima e seguir as orientações recebidas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. D, chamar o serviço de socorro, informar o estado de inconsciência da vítima e seguir as orientações recebidas. Essa é a alternativa correta sobre uma colisão frontal de dois veículos. Um motorista, no caso de um dos veículos, está inconsciente. Então, nessa situação, é chamar o serviço de socorro, informar o estado de inconsciência da vítima e seguir as orientações recebidas. Questão 3. Um condutor atingiu 23 pontos por infrações cometidas nos últimos 12 meses e teve, por isso, seu direito de dirigir suspenso por um mês. E a alternativa correta é a letra. Letra C, um custo de reciclagem. Veja, pessoal, que o custo de reciclagem, no caso aqui, está referindo só este condutor que atingiu os 23 pontos por infrações cometidas nos 12 meses. Por isso, o seu direito de dirigir foi suspenso por um mês. Aí ele teve uma suspensão de um mês. Nessa condição, a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, será devolvida a este. Ele vai receber de volta, mas após cumprimento da penalidade de realização de curso de reciclagem. Questão 4. Executar a operação de retorno com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos, é infração. Letra A, leve. Letra B, gravíssima. Letra C, gravíssima e multa. E letra D, média, com apreensão do veículo e multa. Pessoal, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, gravíssima e multa. Veja aqui uma dica que eu considero muito importante. Quando falar de infração, aí se a questão estiver com alternativa de leve, gravíssima, média, gravíssima com multa no caso, que é a alternativa correta. Veja aqui a questão se pode causar um acidente. Veja aqui, ó, executar a operação de retorno, ó, é uma operação perigosa, né, de retorno. E com prejuízo, ó, prejuízo de livre circulação. Vai prejudicar a circulação e a segurança. Mesmo que sejam em locais permitidos, pode causar um acidente. Então, é uma infração gravíssima e vai ter que pagar uma multa, porque houve um prejuízo da livre circulação ou da segurança. Mas ele tem que ter cuidado com isso. Então, lembre-se, aqui pode causar um acidente. E, podendo causar um acidente, pode marcar, sem medo, a gravíssima. No caso aqui, a C, gravíssima. E, no caso aqui, ele vai ter que pagar a multa. Questão 5. O motorista defensivo é aquele que dirige. Letra A. De modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. Letra B. Sem habilitação. Letra C. Portando o documento de identidade e CPF. Letra D. Portando todos os documentos do veículo e a carteira nacional de habilitação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. De modo a evitar acidentes, apesar de ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. Pessoal, aqui está falando sobre o motorista defensivo. Cuidado não marcar aqui a letra D. Aqui uma pegadinha. Não marque aqui. Isso aqui, ele tem que, sim, ter todos os documentos do veículo e a carteira nacional de habilitação. É um preceito bom. Mas, não é o que está falando aqui sobre defensivo. O defensivo aqui, motorista defensivo, é o que evita acidentes, apesar das ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. Vamos à próxima questão. Questão 6. A placa especial ilustrada a seguir é uma placa. Aqui tem uma placa. Letra A, de indicação. Letra B, de advertência. Letra C, de regulamentação. Letra D, educativa. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, de advertência. Essa aqui é uma questão fácil. Por que é fácil? Porque todas as placas amarelas, no caso aqui, esta é uma placa amarela. E vejam que ela é uma placa que está com o formato, aqui, diferente do quadrado. O quadrado, geralmente, são todas, geralmente não, são todas, e elas, o quadrado vem sempre vermelho, aqui, é de regulamentação. Já o amarelo, é advertência. Lembre-se só disso. Se a placa for amarela, no caso, é placa de advertência. Questão 7. Correta é a letra D, 60 km por hora. Aqui estamos falando, pessoal, sobre as vias arteriais. E também, quando não houver sinalização, indicadora de velocidade. Neste caso, ele pode atingir 60 km por hora. Questão 8. Considere as opções abaixo e assinale a incorreta. Letra A, é impossível ocorrer rompimento dos vasos sanguíneos e lesões nos nervos ao se movimentar vítimas de acidente de trânsito. Letra B, mesmo que a vítima saia andando de um acidente, recomenda-se que ele aguarde no veículo o socorro chegar. Letra C, é preciso estabilizar a coluna cervical da vítima. Letra D, os números de resgate mais utilizados são os 192 e 193. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra A, é impossível ocorrer rompimento de vasos sanguíneos e lesões nos nervos ao se movimentar vítimas de acidente de trânsito. Veja o que está falando aqui, pessoal, que é para marcar a incorreta. Então, se disser que é impossível ocorrer, ela está incorreta, porque aqui é possível, sim, ocorrer rompimento. Então, é para marcar a incorreta. Letra A. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, gravíssima. Pessoal, aqui mais relembrando novamente, que eu acho muito importante quando falar sobre questões de infração. Lembre-se que, a gravíssima, é fácil de acertar. A dica é esta. Mais uma vez, vou falar. Sempre que, quando você, em dado, estiver fazendo a prova e pegar uma questão de infração, veja se, nesta questão, pode estar embutida aqui, no caso, um acidente de trânsito. Se tiver embutido um acidente de trânsito, então, pode marcar a gravíssima. Veja aqui, o condutor quer avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Veja aqui, se o condutor avançar um sinal vermelho do semáforo, ele pode cometer um acidente. Ou de uma parada obrigatória. Uma placa de parada obrigatória. Ele pode também cometer um acidente de trânsito. Então, se ele cometer essa infração, essa infração é uma infração gravíssima, porque pode causar um acidente de trânsito. Questão 10. As condições adversas podem causar acidente de trânsito. Porém, o perigo torna-se maior quando elas, letra A, não oferecem risco. Letra B, aparecem juntas. Letra C, são provocadas por fatores externos. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, aparecem juntas. Por que, pessoal? Aqui está falando, as condições adversas, são muitas condições, pode causar acidente de trânsito. E quando essas condições adversas são muitas, são juntas, então o perigo torna-se maior. No caso, a alternativa correta é a letra B, quando aparecem juntas. Questão 11. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar, letra A, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Letra B, no grande ecossistema, que é o nosso planeta, o meio ambiente é pouco afetado pelo trânsito das metrópoles. Letra C, os veículos automotores não causam poluição ao meio ambiente. Letra D, o monóxido de carbono não afeta o meio ambiente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Essa aqui é a alternativa correta em relação ao meio ambiente. Ele que está pedindo a alternativa correta. As outras alternativas todas estão erradas. Vamos à próxima questão. Questão 12. Não terão prioridade e nem gozam de livre circulação de trânsito os veículos de... Letra A, ambulância. Letra B, corpo de bombeiros. Letra C, polícia. Letra D, autoescola. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D, autoescolas. Estes são os veículos que não gozam prioridade. Não terão prioridade nem gozam de livre circulação no trânsito. Já a ambulância, eles têm prioridade, o corpo de bombeiros também e a polícia. Agora, os carros de autoescolas não têm essa prioridade. Questão 13. A fim de prevenir acidentes, o motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes situações. Letra A, não ver, não pensar e não agir. Letra B, ver, pensar e agir corretamente. Letra C, ver, pensar e agir só quando necessário. E letra D, diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B, ver, pensar e agir corretamente. Essa é a alternativa correta, pessoal. Bastante atenção também... Na alternativa D. Muita gente pode marcar a alternativa D. Aqui é uma pegadinha. Então, cuidado, não marque essa letra D, diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário. Então, ela está errada. A alternativa correta mesmo é ver, pensar e agir corretamente. Aqui, pela... Essa frasezinha aqui, quando... Só quando necessário. Veja que já contém um erro. Não é só quando, só quando. Sempre, sempre que necessário, deve diminuir. Então, essa alternativa está errada. Vamos à próxima questão. Questão 14. Considere as situações abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Letra B. Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestre é permitido. Letra C. Estacionar a mais de um metro da guia de calçada é permitido. E letra D. Estacionar na contramão é permitido. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra A. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Esta é a alternativa correta, pessoal. Então, será uma infração de trânsito se estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 15. O motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita de sua mão de direção para... Letra A. Ultrapassar. Letra B. Fazer manobras de marcha ré. Letra C. Entrar à esquerda. E letra D. Entrar à direita. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. E entrar à direita. Vejam, pessoal, que aqui já está falando aqui o veículo para a faixa mais à direita. Ele vai ter que, com antecedência, colocar, sinalizar e depois colocar com antecedência o veículo na faixa mais à direita de sua mão de direção para... Entrar à direita. Questão 16. A placa. Aqui temos a placa. Indica. Letra A. Ponto estreita. Letra B. Vire à direita. Letra C. Cruz de Santo André. E letra D. Está estreitamento de pista ao centro. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra C. Cruz de Santo André. Isso aqui, pessoal, é quase como um X. Mas veja que também tem a forma de uma cruz. Olhando aqui em diagonal, forma uma cruz. E ela se chama Cruz de Santo André. Questão 17. A placa a seguir significa... Temos a placa. Letra A. Parque. Letra B. Área de camping. Letra C. Arquitetura histórica. E letra D. Museu. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B. Área de camping. Vamos à próxima questão. Questão 18. O motorista deverá deslocar com antecedência o veículo para a esquerda ou para a direita dentro da respectiva mão de direção para... Letra A. Estacionar o veículo. Letra B. Entrar para a direita ou para a esquerda. Letra C. Fazer a ultrapassagem em uma via de mão dupla. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Para entrar à direita ou para a esquerda. Veja que está falando que o veículo para a esquerda ou para a direita. Veja aqui. Para a direita ou para a esquerda. Ele deverá... O motorista deverá deslocar com antecedência. Então, vamos à próxima questão. Questão 19. Nas rodovias sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para automóveis é de letra A, 40 km por hora, letra B, 80 km por hora, letra C, 110 km por hora e letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, 110 km por hora. Veja que está falando nas rodovias. Quando fala rodovias, são vias rurais e são pavimentadas. Mas sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para os automóveis pode chegar a 110 km por hora. Essa é a velocidade máxima. Questão 20. A energia elétrica do veículo é armazenada e distribuída. Letra A no farol, letra B no distribuidor, letra C na bateria e letra D no radiador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C na bateria. Pessoal, cuidado aqui a pegadinha. A pegadinha está na letra B, que fala no distribuidor. Cuidado porque aqui está falando distribuída. Muita gente pode se enganar e cair nesta pegadinha. Cuidado. A energia elétrica do veículo é armazenada na bateria e não no distribuidor. Cuidado aí. Grave essa questão. Porque aqui muita gente pode errar essa questão. Questão 21. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Esse é, em caso de acidente, a primeira atitude a ser tomada. É procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 22. Em uma outra passagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a letra A, distância de conversão. Letra B, avaliação dos passageiros dentro do veículo. Letra C, avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Isso aqui é em uma outra passagem. É uma das principais variáveis básicas, variáveis básicas envolvidas. É a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Questão 23. O nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito de funcionamento do sistema de arrefecimento. Portanto, deve ser controlado periodicamente e, para isso, o motor deve estar. Letra A, ligado por uma hora. Letra B, desligado e frio. Letra C, ligado por cinco minutos e morno. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, desligado e frio. Isso aí é o que deve estar o motor. Para isso, o motor deve estar desligado e frio para perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 24. O proprietário de um veículo, após aquisição, permanece por um período de oito anos, sem proceder qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Em situações como esta, deve-se efetuar Letra A, o registro e o licenciamento diariamente. Letra B, o registro e o licenciamento mensalmente. Letra C, o registro e o licenciamento anualmente. E letra D, o registro no ato da compra e o licenciamento anual. Vejam, pessoal. E a alternativa correta é a letra D. Neste caso, é o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Pessoal, essa é uma questão um pouco difícil, tenha cuidado. Ele tem que ver logo que está falando sobre que o proprietário, de um veículo após aquisição, permanece por um período de oito anos, sem proceder qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Então, se ele está com oito anos sem mudar nada, aí nesta situação, como está, deve-se efetuar o registro no ato da compra. Quando comprar, já tem que fazer tudo isso. E o licenciamento vai ser anualmente. Vamos à próxima questão. Questão 25. Em caso de acidentes com ferimentos leves, não aparentando gravidade imediata, não se deve Letra A, proteger o ferimento com panos usados. Letra B, cuidar dos ferimentos com muito cuidado. Letra C, lavar o ferimento. E letra D, procurar um médico ou um serviço especializado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, proteger o ferimento com panos usados. Cuidado pessoal, o que está falando aqui? Não, não se deve. Cuidado nessa negação aqui. Muita gente erra uma alternativa, uma questão fácil, porque não está vendo a palavra, não observa a palavra não. Então ele não deve proteger o ferimento com panos usados. Essa é a resposta correta. Questão 26. Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento a carreterar. Letra A, apenas notificação pela autoridade de trânsito. Letra B, retenção do veículo até a regularização. Letra C, infração grave, penalidade e multa. Letra D, infração gravíssima, penalidade, multa e remoção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, infração gravíssima, penalidade, multa e remoção do veículo. Pessoal, uma dica nessas questões de infrações. Geralmente, pessoal, quando é uma infração gravíssima, ele está na questão, a gente já viu, que pode causar um risco de acidente. Veja bem, estacionar um veículo na pista de rolamento das estradas, rodovias e das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Então, se as vias são dotadas de acostamento, ele tem que ir para o acostamento. Não pode colocar na pista de rolamento, como está dizendo aqui. Porque pode causar o quê? Um acidente grave. E quando, questões assim, que pode causar acidente grave, Então, já é uma infração gravíssima, grave isso. Toda vez que pode causar um acidente, uma questão, né, sobre infrações. Aí vem uma questão assim como esta, que pode causar um acidente. Que está colocando na pista de rolamento das estradas, não pode. Também não pode colocar nas rodovias também, nas pavimentadas. Nem também nas vias de trânsito rápido. Tem que estar livre. Então, já é uma infração gravíssima. E a penalidade é uma multa e também vai ter a remoção do veículo. Questão 27. Que componente do motor provoca a centelha no terceiro tempo do motor? Letra A, alternador. Letra B, distribuidor. Letra C, velha de ignição. Letra D, combustão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, velha de ignição. Pessoal, esta é uma questão que é caracterizada como difícil, porque muita gente não sabe nada sobre mecânica. Então, eu peço que tenha cuidado nessa questão grave bem quando falar sobre componente do motor que provoca a centelha no terceiro tempo do motor. Quem provoca a centelha no terceiro tempo do motor que provoca a centelha no terceiro tempo do motor. Complementação, letra D, de uso temporário, letra C, descanalização e letra D, de advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, no esburdo da pista de enrolamento, no mesmo sentido dos veículos. Isso aí, nas vias urbanas, os ciclistas devem circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa. Questão 30, o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação defensiva é o ou é a letra A, estado físico, mental e atenção do motorista. Letra B, boa conservação das vias. Letra C, boas condições do tempo. Letra D, boa conservação do veículo. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra A, estado físico, mental e atenção do motorista. É o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação defensiva. Então, é o estado físico do motorista. O estado físico, o estado mental e a atenção do motorista. Questão de número 1, ao deparar-se com o acidente de trânsito, o motorista não deve, letra A, paralisar o tráfego da via, letra B, socorrer às vítimas, letra C, chamar ao resgate, letra D, sinalizar o local do acidente. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, paralisar o tráfego da via. Veja pessoal que está falando que o motorista não deve, cuidado nessa negação não, então ele não deve paralisar o tráfego da via. Questão 2, o filtro de ar deve ser trocado a fim de evitar, letra A, defeito em qualquer componente do sistema elétrico, letra B, desgaste dos frios do veículo, letra C, defeito em qualquer componente do sistema de arrefecimento, letra D, aumento do consumo de combustível. Vejam a questão, a alternativa correta é a letra D, aumento no consumo de combustível, então o filtro, falando no filtro de ar, ele deve ser trocado a fim de evitar, aumento no consumo de combustível, letra D. Questão 3, o automóvel sempre deve trafegar com os equipamentos obrigatórios em ordem, assim o condutor deve saber que são equipamentos obrigatórios de um veículo, letra A, cinto de segurança, equipamento de som, letra B, extintor de incêndio e alarme, letra C, extintor de incêndio, encosto de cabeça e buzina, letra D, cinto de segurança, vejam a questão, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra C, extintor de incêndio, encosto de cabeça e buzina, esses são equipamentos obrigatórios, veja aqui, que está em ordem. Vamos a próxima questão, questão 4, em um acidente ocorrendo sangramento, ambudante, o cuidado indicado é, letra A, jogar água sobre o sangramento, letra B, fazer compressa no local do sangramento, letra C, não mexer no ferimento até que chegue o resgate, letra D, fazer torniquete, técnica usada para conter hemorragias em membros, impedindo a circulação do sangue na região, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra B, fazer compressão no local do sangramento, esse é o cuidado indicado, no caso aqui do acidente, quando ocorre sangramento, sangramento ambudante, então, a técnica correta é fazer a compressão no local do sangramento, questão 5, distância de parada total é, letra A, a distância entre 5 veículos em movimento, letra B, a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista percebe o perigo até a parada total, letra C, não existe distância de parada total, letra D, A, a distância entre 5 veículos em movimento, letra B, a distância entre 2 veículos em movimento, vejam a questão, letra B, a distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista percebe o perigo até a parada total, setora D, então, isso aqui se chama, distância de parada total, question 6, qual destes cuidadosíveis abaixo não existe a minha equipe? deve ser realizado em um acidente de trânsito com vítimas, onde não haja perigo iminente de vida para a vítima e o socorrista, no caso. Letra A, sinalizar o acidente. Letra B, usar o uso de barreiras de proteção com luvas ou sacos plásticos na mão, na mãos. Letra C, remoção imediata das vítimas das ferragens. Não remover as vítimas das ferragens. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, remoção imediata das vítimas das ferragens. Cuidado pessoal que aqui está falando não deve. Lembre-se que quando aparece essa negação não, então no caso aqui, não deve remover a remoção imediata das vítimas das ferragens. É a alternativa C. Questão 7. O trânsito tem como componente básicos letra A, homem, veículo e via. Letra B, rodovias, estradas e homem. Letra C, veículo, sinalização e homem. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra A, homem, veículo e via. São componentes básicos do trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 8. Os veículos mais lentos e de menor porte devem ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento quando... Letra A, não houver faixa especial a ele destinada. Letra B, for fazer retorno. Letra C, for entrar à esquerda. Letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, não houver faixa especial a ele destinada. Então, os veículos mais lentos e de menor porte devem ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento. E a alternativa correta é a letra A, não houver faixa mais à direita da pista de rolamento. E a alternativa correta é a letra D, não poderá efetuar ultrapassagem. Veja aqui, nas interseções e também nas suas proximidades. O condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Questão 10. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, executar operações de retorno nas rodovias utilizando o acostamento. Letra B, executar operações de retorno nos locais permitidos. Letra C, executar operações de retorno ainda que nos locais permitidos com prejuízo da livre circulação dos veículos. E a letra D, nas vias urbanas, executar operações de retorno nos locais determinados. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, executar operações de retorno ainda que nos locais permitidos com prejuízo da livre circulação dos veículos. Veja que está falando que é proibido, pessoal. Tenha cuidado. Então, é proibido fazer essa manobra aqui. Executar a operação de retorno ainda que nos locais permitidos. Mas veja o erro aqui. Com prejuízo da livre circulação dos veículos. Questão 11. Em relação ao meio ambiente, é correto afirmar. Letra A, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Letra B, no grande ecossistema que é o nosso planeta, o meio ambiente é pouco afetado pelo trânsito das metrópoles. Letra C, os veículos automotores não causam poluição ao meio ambiente. Letra D, o monóxido de carbono não afeta o meio ambiente. Letra D, veja a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, os comportamentos inadequados do ser humano em situações de trânsito podem causar muitos problemas ao meio ambiente. Esse aqui é a alternativa correta em relação ao meio ambiente. Ele que está pedindo a alternativa correta. As outras alternativas todas estão erradas. Vamos à próxima questão. Questão 12, não terão prioridade e nem gozam de livre circulação de trânsito os veículos de... Letra A, ambulância. Letra B, corpo de bombeiros. Letra C, polícia. Letra D, autoescola. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Estes são os veículos que não gozam prioridade. Não terão prioridade nem gozam de livre circulação no trânsito. Já a ambulância, eles têm prioridade. O corpo de bombeiros também e a polícia. Agora, os carros de autoescolas não têm essa prioridade. Questão 13, a fim de prevenir acidentes, o motorista deve estar com bastante atenção e preparado para as seguintes situações. Letra A, não ver, não pensar e não agir. Letra B, ver, pensar e agir corretamente. Letra C, ver, pensar e agir só quando necessário. E letra D, diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B, ver, pensar e agir corretamente. Essa é a alternativa correta, pessoal. Bastante atenção também... Na alternativa D, muita gente pode marcar a alternativa D, aqui é uma pegadinha. Então, cuidado, não marque essa letra D, diminuir a velocidade do seu veículo e manter a distância de segurança só quando necessário. Então, ela está errada. A alternativa correta mesmo é ver, pensar e agir corretamente. Aqui, pela... Essa frasezinha aqui, quando... Só quando necessário... Veja que já contém um erro. Não é só quando, só quando. Sempre, sempre que necessário, deve diminuir. Então, essa alternativa está errada. Vamos à próxima questão. Questão 14. Considere as situações abaixo e assinale a alternativa correta. Letra A. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerada infração de trânsito. Letra B. Estacionar o veículo sobre a faixa de pedestre é permitido. Letra C. Estacionar a mais de um metro da guia de calçada é permitido. E letra D. Estacionar na contramão é permitido. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre. É considerada infração de trânsito. Esta é a alternativa correta, pessoal. Então, será uma infração de trânsito se estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 15. O motorista deve sinalizar e deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita de sua mão de direção para... Letra A. Ultrapassar. Letra B. Fazer manobras de marcha ré. Letra C. Entrar à esquerda. E letra D. Entrar à direita. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Entrar à direita. Vejam, pessoal, que aqui já está falando aqui o veículo para a faixa mais à direita. Ele vai ter que, com antecedência, colocar, sinalizar e depois colocar com antecedência o veículo na faixa mais à direita de sua mão de direção para entrar à direita. Questão 16. A placa, aqui temos a placa, indica letra A, ponte estreita, letra B, vire à direita, letra C, cruz de Santo André e letra D, estreitamento de pista ao centro. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra C, cruz de Santo André. Isso aqui, pessoal, é quase como um X, mas vejam que também tem a forma de uma cruz. Olhando aqui em diagonal, forma uma cruz. E ela se chama cruz de Santo André. Questão 17. A placa a seguir significa, temos a placa, letra A, parque, letra B, área de camping, letra C, arquitetura histórica e letra D, museu. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra B, área de camping. Vamos à próxima questão. Questão desúdio. O motorista deverá deslocar com antecedência o veículo para a esquerda ou para a direita dentro da respectiva mão de direção para, letra A, estacionar o veículo, letra B, entrar para a direita ou para a esquerda, letra C, fazer a ultrapassagem em uma via de mão dupla, letra D, nenhuma das respostas. Vejam a questão e a alternativa correta é a letra B, para entrar à direita ou para a esquerda. Veja que está falando que o veículo para a esquerda ou para a direita, veja aqui. Para a direita ou para a esquerda. Ele deverá, o motorista deverá deslocar com antecedência. Então, vamos à próxima questão. Questão 19. E a alternativa correta é a letra C, 110 km por hora. Veja que está falando nas rodovias. Quando fala rodovias, são vias rurais e são pavimentadas. Mas sem sinalização regulamentadora, a velocidade máxima permitida para os automóveis pode chegar a 110 km por hora. Essa é a velocidade máxima. E a alternativa correta é a letra C, na bateria. Pessoal, cuidado aqui a pegadinha. A pegadinha está na letra B, que fala no distribuidor. Cuidado, porque aqui está falando distribuída. Muita gente pode se enganar e cair nessa pegadinha. Cuidado. A energia elétrica do veículo é armazenada na bateria e não no distribuidor. Cuidado aí. Grave essa questão, porque aqui muita gente pode errar essa questão. Questão 21. Em caso de acidente, a primeira atitude a ser tomada é... Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima para o hospital. Letra C. Não parar para socorrer. Letra D. Proteger a cabeça e a coluna das vítimas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Esse é em caso de acidente, a primeira atitude a ser tomada. É procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Questão 22. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é a... Letra A. Distância de conversão. Letra B. Avaliação dos passageiros dentro do veículo. Letra C. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Isso aqui é em uma ultrapassagem. É uma das principais variáveis básicas. Variáveis básicas envolvidas. É a avaliação do risco a ser assumido durante a manobra. Questão 23. O nível correto do líquido de arrefecimento é importante para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Portanto, deve ser controlado periodicamente. E para isso, o motor deve estar... Letra A. Ligado por uma hora. Letra B. Desligado e frio. Letra C. Ligado por cinco minutos e morno. Letra D. Nenhuma das respostas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Desligado e frio. Isso aí é o que deve estar o motor. Para isso, o motor deve estar desligado e frio para o perfeito funcionamento do sistema de arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 24. O ato proprietário de um veículo após aquisição permanece por um período de oito anos sem proceder a qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Em situações como esta, deve-se efetuar letra A o registro e o licenciamento diariamente, letra B o registro e o licenciamento mensalmente, letra C o registro e o licenciamento anualmente, letra D o registro no ato da compra e o licenciamento anual. Vejam, pessoal. E a alternativa correta é a letra D. Neste caso, é o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Pessoal, essa é uma questão um pouco difícil. Tenha cuidado. Ele tem que ver logo que está falando sobre que o proprietário de um veículo após aquisição permanece por um período de oito anos, sem proceder a qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Então, se ele está com oito anos sem mudar nada, aí nesta situação, como está, deve-se efetuar o registro no ato da compra. Quando comprar, já tem que fazer tudo isso. E o licenciamento vai ser anualmente. Vamos à próxima questão. Questão 25 E a alternativa correta é a letra Letra A Proteger o ferimento com panos usados. Cuidado, pessoal, que está falando aqui. Não. Não se deve. Cuidado nessa negação aqui. Muita gente erra uma alternativa, uma questão fácil, porque não está vendo a palavra, não observa a palavra não. Então, ele não deve proteger o ferimento com panos usados. Essa é a resposta correta. Questão 26 E a alternativa correta é a letra D, infração gravíssima, penalidade, multiremoção do veículo. Pessoal, uma dica nessas questões de infrações. Geralmente, pessoal, quando é uma infração gravíssima, ele está na questão, a gente já viu, que pode causar um risco de acidente. Veja bem, estacionar um veículo na pista de rolamento, das estradas, rodovias e das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Então, se as vias são dotadas de acostamento, ele tem que ir para o acostamento. Não pode colocar na pista de rolamento, como está dizendo aqui. Porque pode causar o que? Um acidente grave. E quando, é, questões assim, que pode causar acidente grave, então, já é uma infração gravíssima. Grave isso. Toda vez que pode causar um acidente, uma questão, né, sobre, sobre infrações. Aí, vem uma questão assim como esta, que pode causar um acidente. Que tal? Colocando na pista de rolamento das estradas. Não pode. Também não pode colocar nas rodovias também, nas pavimentadas. Nem também nas vias de trânsito rápido. Tem que estar livre. Aí, então, já é uma infração gravíssima. E a penalidade é uma multa e também vai ter a remoção do veículo. Questão 27. Que componente do motor provoca a centelha no terceiro tempo do motor? Letra A, alternador. Letra B, distribuidor. Letra C, vela de ignição. Letra D, combustão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, vela de ignição. Pessoal, essa é uma questão que, ela, caracterizada como difícil. Porque muita gente não sabe nada sobre mecânica. Então, eu peço que tenha cuidado nessa questão grave bem. Quando falar sobre componente do motor que provoca a centelha no terceiro tempo do motor, quem provoca a centelha é a vela de ignição. A alternativa correta é a letra D, de uso temporário. São os cones, que é de uso temporário. Muitas vezes é quando tem um acidente e usa-se os cones. Os cavaletes, no caso também usa-se os cavaletes em área de risco de trabalhos, de obras. Os tapumes também são dispositivos de uso temporário. Questão 29. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa. Letra A. No esbordo da pista de enrolamento, no mesmo sentido dos veículos. Letra B. Sobre a calçada. Letra C. Pelo meio da pista de enrolamento. Letra D. Em sentido contrário aos demais veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. No esbordo da pista de enrolamento, no mesmo sentido dos veículos. Isso aí. Nas vias urbanas, os ciclistas devem circular quando não houver ciclovia ou ciclofaixa. Questão 30. O que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação defensiva é a letra A. Estado físico, mental e a tensão do motorista. Letra B. Boa conservação das vias. Letra C. Boas condições do tempo. Letra D. Boa conservação do veículo. Bejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Estado físico, mental e a tensão do motorista. É o que pode interferir no tempo de reação entre a percepção do perigo e o início da ação defensiva. Então, é o estado físico do motorista. O estado físico, o estado mental e a tensão do motorista. A. 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 Legenda por Sônia Ruberti